Em 1961, o astrofísico Frank Drake reuniu 12 pessoas que estavam em busca de pesquisar sobre a vida fora do planeta e como encontrar extraterrestres inteligentes. Entre os 12 estavam nomes como o futuro ganhador do Nobel, Melvin Calvin, e aquele que se tornaria um dos mais famosos astrônomos, Carl Sagan. Mesmo ao reunir todos, Drake não sabia exatamente como fariam a reunião. Para ter uma melhor ideia disso, Frank assentou-se e passou a ter aquilo que chamamos de brainstorm. A partir disso, montou uma pequena, mas poderosa equação, que simplesmente definia quantas civilizações inteligentes existiriam na galáxia. Hoje em dia, a equação de Drake só fica atrás da fórmula de Einstein sobre energia como a mais famosa no mundo da ciência. Na fórmula, sete variáveis são multiplicadas, todas elas envolvendo características físicas de estrelas e planetas. Bem, só em nossa galáxia estima-se que existam 400 bilhões de estrelas. Além disso, outras trilhões de galáxias existem no universo observável. Na reunião de Drake, o astrofísico e seus colegas concluíram que pode haver entre mil e cem milhões de civilizações inteligentes em nossa galáxia. O universo é tão grande que mesmo que a possibilidade de vida seja diminuta, ainda assim, é possível que haja centenas de milhões de civilizações alienígenas. Frank Drake ajudou a fundar o projeto que busca pela vida inteligente extraterrestre, o SETI, mas nunca foram encontradas quaisquer provas concretas. Mas, se há tantas chances assim, por que nunca encontramos essas civilizações? O vencedor do Nobel, Enrico Fermi, também pensou sobre isso. Dez anos antes da equação de Drake, Fermi já era um físico conhecido por sua participação no projeto Manhattan e por sua criação, o primeiro reator nuclear. Em seus cálculos, o físico também chegou à conclusão de que deveriam existir aliens por toda a parte. Mesmo que demorasse milhões de anos, alguma civilização avançada já deveria ter se espalhado e ocupado outros planetas na Via Láctea. A partir daí, surgiu o que chamamos de Paradoxo de Fermi. Afinal, existe aí uma contradição entre as probabilidades e a falta de evidências sobre a temática. Mesmo que essa questão já tenha 70 anos, até hoje não temos respostas para ela. No entanto, há teorias. Há a possibilidade de não acharmos evidências de vidas extraterrestres, porque elas simplesmente não existem. Em contrapartida, também podem existir evidências que não conseguimos detectar. De acordo com a primeira teoria, não existe qualquer outra vida inteligente no universo. Estamos completamente sozinhos. Dependendo do seu ponto de vista, isso pode ser reconfortante ou bastante melancólico. Se não existem as tais civilizações, então nossos conhecimentos e cálculos estão bem errados em algum ponto. Daí surge a hipótese do grande filtro de Robin Ransom, em 1990. Esse filtro seria alguma coisa, não sabemos exatamente o quê, que impediria que as civilizações desenvolvidas surgissem e fossem detectadas por nós. A abiogênese, que é a criação de vida a partir da matéria não viva, pode ser esse grande filtro. Ou talvez o salto evolutivo dos seres unicelulares, procariontes, para os eucariontes, que possuem núcleo em volta do material genético. Se algum desses for o grande filtro, devemos ficar felizes. Afinal, a vida aqui na Terra já passou por eles e deu origem a nós. Porém, se o grande filtro for outro, deveríamos ter medo, porque talvez ainda não tenhamos ou não tenha chegado o dia em que a humanidade terá que enfrentá-lo com grandes chances de não sobreviver. A guerra, por exemplo, tem preenchido toda a nossa história. Sempre fomos muito bons em matá-los uns aos outros. E talvez sejam justamente os conflitos armados que levem a humanidade à extinção. Pode ser que todas as civilizações inteligentes, em algum momento, acabam se destruindo através das guerras, antes mesmo de chegarem a outros planetas. Por isso, nunca as encontramos. Não é difícil pensar nisso, uma vez que a humanidade mesmo já foi capaz de construir armas, como a bomba Tsar. A bomba nuclear soviética tinha 50 mil quilotons e, ao explodir, foi 3.300 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. Somos mais capazes atualmente de destruir todo o globo do que de colonizarmos outro planeta. Esse seria o grande filtro para todas as outras civilizações, a autodestruição através da guerra. Porém, é um pouco difícil de acreditar que todas as bilhões de comunidades extraterrestres calculadas teriam exatamente essa mesma característica. Mas, e se o grande filtro fosse algo mais terrível? Uma civilização muito mais avançada que todas as outras, que passaria sua existência navegando pela galáxia, dizimando as outras apenas para manter seu domínio sobre o espaço? Caso essa sociedade predatória exista, poderia estar em busca do nosso próprio planeta para que também fôssemos extintos. Por causa dela, nunca teríamos encontrado qualquer outra, pois todas seriam extintas antes de se desenvolverem. Esse é um dos motivos que tornam perigoso se comunicar com vidas extraterrestres desconhecidas. Talvez você esteja contactando o inimigo. Se você pensar bem, as outras civilizações podem não se comunicar conosco justamente por esse medo. E se ignorarmos o grande filtro? Estamos sim procurando vida, mas através de nossos próprios métodos. Sempre tentamos achar estrelas parecidas com o Sol e planetas semelhantes à Terra, para procurarmos alienígenas, porque a vida como conhecemos desenvolveu-se assim. Os extraterrestres podem muito bem ser mais estranhos que isso, a ponto de viverem em planetas e próximos a estrelas muito diferentes dos que achamos habitáveis. Mas, incessantemente, procuramos ondas de rádio alienígenas, porque costumamos usar essa comunicação. Entretanto, uma civilização avançada fora do sistema solar talvez tenha deixado esse meio de ondas sonoras há muito tempo. Na verdade, construir e utilizar ondas de rádio nem chega a ser um bom critério para definir inteligência. Em nosso mundo, os golfinhos são um dos poucos seres, além de nós, que são classificados como inteligentes. Mesmo assim, em 20 milhões de anos existindo, os animais marinhos não parecem estar nem um pouco próximos de construir o próprio modelo de rádio. O mais incrível é que a razão para nunca termos encontrado alienígenas pode ser a mesma que nos leva a acreditar na existência deles. O tamanho do universo, a mesma vastidão que torna improvável não existirem outras vidas, nos distancia muito, mas muito dela. O espaço é muito maior do que qualquer compreensão humana. Como exemplo, a velocidade da luz, que dá oito voltas na Terra em cerca de um segundo, leva 100 mil anos para atravessar a Via Láquia. Já o universo observável, que podemos detectar daqui da Terra, tem nada menos que 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Não estamos procurando uma agulha no palheiro, mas sim a cabeça de um alfinete no oceano pacífico inteiro. A distância também implica outro problema. Só seríamos capazes de detectar civilizações muito, mas muito mais antigas que a nossa. Afinal, até a luz de outros planetas longínquos chegarem aqui, terão se passado milhões de anos. E por isso, veríamos apenas o passado do planeta. Em suma, nós não sabemos por que não encontramos os alienígenas, mesmo sendo provável que existam. Talvez leve um pouco mais de tempo para encontrá-los. Ou talvez, de fato, não existam. A pergunta, estamos sozinhos no universo? Tem apenas uma resposta atualmente. Não sabemos. Muito bem. Tchau, tchau.